E aí Oxi Tá com 2 stack vivante Será que ele tem isso? Aham, ele tá pegando chase comigo e fica nível zero Eu já indo 9 e ficou avançadão Vamos fazer um nível 7 Ele tá rápido Ah, não dei falta nenhuma Que bom Ah, o que esse cara tá fazendo? Oxi Nossa, eu consegui usar meu BL aqui Vai ser muito Não consigo? Nossa, pior que ele tá muito rápido Deve ser até de lá Deve ser até de lá Não é batgiva não mano Ah, ele bateu a primeira em mim Nem que eu vou, sei lá Nossa, pega o BL do Bill mano Cê é louco Ah, ele perdeu todas as stacks dele rushando o hit em mim aqui Ah, ele pulou Por que que ele pulou? Hahahaha Não, esse cara não Nossa, eu vi daqui Por que que ele pulou mano? Para de jogar o espectro tadinho Ele achou que ia pular mano Meu Deus, esse cara tá troll Não Os dracarizando Ah 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 Ele ficou rindo de velho Nossa, eu chego naquela pallet ali do fundo? O que é que é isso? Oh Uuuuuff! É rápido, né? Zero de ping. É rápido, né? É rápido, né? Tô ligado já na tua maldade. Nossa, mas ele tentou três vezes já a mesma coisa. Não pôs o machado não? Meu Deus, velho. Tá bom. Cara, é sim, sensacional. Tá em mim ainda? Tá em mim ainda. Pera, não posso machucar daqui. Isso, velho. Pode se dar, velho. Nossa, pera que meu mid fordista tá muito potente. Ela ficou cega. Meu Adrian tá quase poupando, velho. Ela não me pega por causa do mid fordista, velho. Vai ligar meu Adrena com o Hopper. Agora eu tô de hopper. Alerta de poucos? Meu Deus, eu fiquei com medo de tomar esse hit. E aí? Ufa, não pode. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É pra dar sedex nesse cara, mano. Ah cara, eu travei, eu vou tomar aqui. Everybody block. Eu consegui dar sedex. Nossa, mano. Não tem cola. Ah, droga cara. Esse blink dela foi... Ah, mano. A singularity ainda tá com... Cara, por que que ele fez isso, mano? Ah, mano. Mano, a roupa do Ace fica muito legal. Com essa bola. Obrigado, mano. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz isso? Esqueci como o boneco funciona. O que eu fiz isso? O que eu fiz isso? O que eu fiz isso? Ah, droga. Chego. O que eu fiz isso? O que eu fiz isso? Tchau. 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 Tchau.